Cercado por apoiadores, Jair Bolsonaro tirou fotos com crianças e famílias durante o trajeto de carro na região central de Goiânia. O presidente se encontrou com lideranças políticas e empresários. Afirmou que a economia do país sofre com as consequências da pandemia e da seca prolongada. Enfrentamos também uma das maiores crises hidrológicas do Brasil, que vai afetar, em parte, a nossa agricultura e tem afetado a geração de energia. Mas, se Deus quiser, as chuvas de setembro, outubro, estão chegando. Bolsonaro também falou sobre o protesto de indígenas que acontece em Brasília. Tem agora, em Brasília, aproximadamente 5 mil pessoas acampadas. A sua grande maioria, quase em totalidade, não sabe o que está fazendo lá. É gente que é rebanhada pelo MST. É gente que é rebanhada pelo CIMI. É gente, esta, indígenas, que estão lá protestando, não se sabe contra o quê. E confirmou que pretende estar presente no ato previsto para o dia 7 de setembro, em Brasília e em São Paulo. Como chefe da nação, que ocupo momentaneamente, eu quero convidar a todos os governadores, a todos os prefeitos, deputados, federais, estaduais, senadores, a comparecerem nesse ato. E digo mais, convido também qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal a ocupar o carro de som e falar com o povo brasileiro. Ainda em Goiânia, Bolsonaro participou de um evento com lideranças evangélicas. A cerimônia foi fechada sem a presença de jornalistas, mas foi transmitida pelas redes sociais. Em discurso, o presidente criticou o Tribunal Superior Eleitoral. Quando um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral desmonetiza páginas de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidente e tribunais regionais eleitorais façam a mesma coisa para defender o seu respectivo governador. Isso não é democracia. E disse aos apoiadores que não há chances de ser preso. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na Terra vai me abedrontar. Tenha consciência que estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém.